E olha, o assunto parece que realmente hoje é focado na sustentabilidade. Depois de 33 anos, o Brasil conquista uma nova mina de potássio. O produto brasileiro pode ser a segurança da agricultura no país, já que quase 100% do que é usado aqui vem importado, especialmente de dois outros países, Canadá e Rússia. Foram mais de 10 anos de pesquisa para os resultados de confirmação das vantagens do potássio em uma fonte mineira no município de São Gotardo. Nós decidimos, cerca de 10 anos atrás, iniciar esse investimento com o apoio de uma das principais universidades do mundo, com o apoio de alguns dos principais pesquisadores agronômicos brasileiros. E depois de muito investimento, muita pesquisa, finalmente a gente começou a produzir e entregar comercialmente o produto, que tem sido um sucesso. A empresa é a Verde Agritec, de capital aberto e com a participação no seu conselho de alguns nomes importantes, tanto no ramo empresarial como na pesquisa. Há exemplo de Alisson Paulinelli. Ele é o nosso grande líder, desde que ele conheceu o projeto, em 2014, ele tem liderado e tem sido o nosso grande mentor e direcionado tanto as pesquisas agronômicas como a concepção do produto e, mais importante, ajudar a posicionar realmente para o agricultor quais são as vantagens de você mudar de um paradigma atual para um insumo que efetivamente é ideal para a agricultura tropical. É certeza que nós temos que nós estamos construindo uma nova agricultura tropical altamente sustentável e com capacidade competitiva já comprovada. Acho que essa agricultura exige novos conceitos, novas tecnologias e inovações. Não há razão para que o Brasil continue a importar essa quantidade de fertilizantes para mineralizar o nosso solo. O Brasil tem reservas. As pesquisas vieram de muitos órgãos. Instalamos um trabalho em 2010 na Fazenda Experimental da Epamig de Patrocínio e esse trabalho serviu para ver os fertilizantes, serviu como dados mostrando a importância desse produto como fonte de potássio. Como a gente aplicou o produto no início, no plantio, Então, desde o plantio até a primeira produção, a gente fez diversas avaliações. Avaliações de desenvolvimento vegetativo, crescimento de ramos e depois avaliações de produção e também avaliando os teores de potássio e de outros nutrientes no solo e na planta. Por que a gente buscou conduzir diversos anos um trabalho de longa duração? Porque a gente queria ver também o efeito residual que o produto tinha. Verifique que nós usamos o potássio há longos e longos anos, apenas o potássio altamente solúvel, o cloreto de potássio, sem achar que tinha outra alternativa. Mas nós vamos ter o potássio nosso aqui, que além do potássio vai trazer o magnésio, o calcário, a sílica, especialmente para o clima tropical, é fundamental. Tudo dentro dessa rocha que está ali. Ela bem trabalhada, com a moagem inteligentemente identificada, ela vai colocar à disposição do solo brasileiro coisas que antes o solo não conseguia obter. E a biologia, a microbiologia do solo é fundamental. O produto já está sendo comercializado. Nós temos condição de atender grandes produtores, como pequenos também. Não só na região de São Cortado, como outras regiões também. É um fertilizante que atende ao pequeno produtor, ao médio, ao grande. É um produto que já está sendo comercialmente produzido em São Botaeda e tem disponibilidade tanto a granel, em sacado e em grandes volumes para estar atendendo a região de toda Minas Gerais e o Brasil também. Em áreas onde o produto já foi usado, os resultados são positivos, bem como a satisfação dos produtores. A melhor validação disso é quando alguns dos principais agricultores do Brasil, alguns dos principais pesquisadores recomendaram a utilização do produto no ano passado. E agora, para essa safra, todos estão retornando e pedindo quantidades muito maiores do que tinham pedido no ano passado, muito satisfeitos, recomendando para outros agricultores. E isso realmente é uma grande satisfação, porque a gente sabe o tanto que o produto, o tanto que o projeto é importante para o Brasil e, sobretudo, para a qualidade da comida no Brasil. A gente está indo nos produtores, que já utilizaram o ano passado, estão falando positivamente, alguns falando, tipo assim, o café é uma das melhores lavouras, alto rendimento, altas produtividades. Colocou o produto no chão e está conseguindo ver o resultado hoje em dia. O ano que vem, a previsão é que tenha mais produtividade ainda. O produtor brasileiro não é bobo. Ele sabe quanto custa o que ele está trazendo lá de fora e sabe o quanto vai custar esse para ele. E que se esse resolver, e não sou eu que quero dizer, ele é quem vai dizer. Se esse resolver para ele, é evidente que ele vai ter mais interesse em usar o tupiniquim daqui. O produto ganhou o nome comercial de cafarte e existem algumas razões que se destacam para que seja utilizado na lavoura, como a sua riqueza em nutrientes que além do fornecimento de potássio, inclui silício e magnésio. Tem a capacidade de melhoramento do solo, já que pode reter água, disponibilização maior de fósforo, reduz as perdas de nitrogênio, sejam elas por lixiviação ou volatilização. E claro, que tendo todas essas vantagens, o que se espera é uma planta mais sadia, mais resistente, o que certamente vai resultar em produtividade mais expressiva. O mundo tropical não tinha nada de agricultura a não ser quando o Brasil há 40 anos começou a fazer. E fizemos. E fizemos hoje a melhor agricultura que o mundo tem. Será que nós vamos parar no meio do caminho? É hora de recomeçar. E eu tenho força para isso, quero estar junto. E a gente continua por aqui, admirando essa fortaleza que é Alisson Paulinelli, um querido Cepra muito bacana. E parabenizando também a equipe da Verde Agritec por todo esse trabalho, pesquisas, análises, acompanhamento. É um trabalho minucioso e vale a pena acompanhar. vamos lá.